...do crime do outro corpo encontrado. Flavinho, não era só uma mão não, não era Flavinho? Eita, o aroma deve estar subindo aí. Eita Flavinho, a rocha contigo, garoto, vai! Era não, Erli, não era só uma mão não. Deixa eu aproveitar aqui, doutora, continua aqui, que ali o cheiro não está muito agradável. Mas vamos falar sobre Bahia, doutora. A gente rodou agora a matéria do corpo encontrado lá em Bahia. O que é que tem de novidade? Já tem informação se aquela pessoa foi morta por agressão física, arma de fogo, arma branca. O que é que a polícia pode identificar após a perícia lá no local? O perito constatou pelo menos um sinal de violência tratando-se de um disparo de arma de fogo nas costas. Pelo menos um. E nós, enquanto estávamos no local, conversamos com um possível cunhado da vítima. Esse rapaz compareceu ao local e disse que muito provavelmente poderia se tratar do cunhado dele. Eu pedi que ele se encaminhasse à delegacia com documentos pessoais que ela suporta à vítima. E esse parente estava desaparecido há quanto tempo, doutora? Ele disse que pelo menos três dias ele não era visto em casa. Uma marca de tiro nas costas. Isso, pelo menos um. Ok. Olha, agora neste momento, doutora, o corpo já foi retirado. A gente mostra neste momento. Vamos acompanhar aqui. O corpo encontrado aqui na mata da Cimepá já foi retirado do local. A perita Amanda já está aqui. Valfredo Galdenso, deixa eu ir aqui rapidinho, doutora. Vem cá, Valfredo, para a gente mostrar o local. Um local de cova rasa. A catinga está muito grande aqui. É verdade. Não tem como a gente omitir essa informação. Mas é isso. Ossos do ofício está aqui, olha. Como a gente disse, uma cova rasa. Pouco mais de um palmo de fundura. Talvez não dê nenhum palmo. A cova aqui onde estava o corpo encontrado aqui na mata da Cimepá. Misericórdia. A catinga está grande. Vamos sair daqui. Deixa eu conversar aqui com a perita. Doutora Amanda. O corpo, inclusive, já está sendo retirado. Já está sendo retirado daqui. Deixa eu conversar aqui. Eu estou com um cajado aqui na mão, Erli. Porque o acesso aqui é muito difícil. Daqui a pouco eu vou mostrar para você ali como é o acesso àquele local. Doutora Amanda, o que é que a perícia identificou aqui neste local? Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. É um cadáver do sexo masculino. Estava vestido. Não estava portando nenhum acessório pessoal. O cadáver está em avançado estado de potrefação. A delegada até estava perguntando o tempo, mais ou menos, que estava ali. Eu e meu técnico, Elito, a gente acredita que em torno de sete dias aproximadamente. Não dá para dar certeza porque é uma mata quinta, é uma mata úmida. O que acelera o processo de decomposição também. Mas aproximadamente uns sete dias. Estava numa cova rasa, não é, doutora? Uma cova rasa. E por isso fica mais fácil também. É, fica mais fácil também. A gente teve a ajuda do Corpo de Bombeiros, que brilhantemente nos ajudou a fazer a exumação desse cadáver. Em princípio, quando o cadáver está sem avançar, já de decomposição, a gente falar sobre causa-mortes é mais complicado, a gente aguarda o IML. Porém, nós conseguimos identificar uma lesão por provável projeto de arma de fogo na cabeça. Apenas um tiro. Provavelmente um tiro. Provavelmente, porque eu não manipulei o cadáver, porque ele está num estado que se você manipula, ele pode começar a soltar as partes moles dele. E aí, para o IML não é interessante. Então, a gente tenta manipular o mínimo possível desse cadáver. E aí, nessa manipulação mínima, a gente já conseguia visualizar um orifício provável de entrada de projetos de arma de fogo. Aparentemente, dá para identificar se é uma pessoa jovem, meia idade, já de idade? Não pelo estado da composição do corpo. Aí, a gente vai ter que olhar pela estrutura óssea, que aí a gente tem um trabalho de antropologia dentro do IML. É, mas ali, pelas roupas, acredito que a mãe dele, que foi a pessoa que prestou a notícia do desaparecimento, ela consegue identificar. Estava de bermuda, uma bermuda azul, provavelmente jeans, eu também não me manipulei para evitar perder parte do cadáver, e uma camisa listrada de botão manga curta, de coclara de fundo. Então, pelas roupas, já começa a ficar mais fácil essa identificação por parte da família, que reconhece as roupas. Fora isso, a gente tem a cada dentária, a gente tem DNA, o corpo ainda está muito preservado em termos de estruturas que permitem o estudo do DNA. Ok, doutora, muito obrigado. Parabéns pelo brilhante trabalho. Obrigada, obrigada. Aí, olha, vamos saindo aqui, Galdêncio, a gente vai mostrar o acesso a esse local. Deixa eu caminhar aqui, passar aqui na frente. Não é fácil, o acesso difícil. Aqui, a este local, o pessoal aqui, olha, olha só, aqui tem que usar de artifícios aqui para poder passar. Vamos lá. Uma espécie de cajado aqui, e eu vou andando aqui, minha produção vai me passando quanto tempo eu tenho, eu vou procurar adiantar o máximo aqui, para a gente poder mostrar o trabalho aqui de remoção desse corpo, para o trabalho da perícia, tem outras equipes de reportagem aqui no local que estão enfrentando também essa mesma dificuldade. Olha, o local aqui é estreito. Deixa eu passar aqui, para a gente chegar lá na frente e mostrar o que é que a gente enfrenta aqui, a polícia, a própria comunidade também que sobrevive aqui, diante de todas essas dificuldades encontradas aqui nessa região, uma região de lama pantanosa. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Vamos passar aqui, para mostrar. Opa, esse acesso. Olha, tem uma espécie de um riacho aqui, e a gente tem que ir até aqui na frente, é um bananal. E aqui tem isso aqui, olha. Essa ponte de madeira, que não é nada segura, e a gente passa morrendo de medo, para poder chegar ao local. A gente está voltando, agora vem por aqui, passa aqui nesse labirinto, dentro dessa vacaria, porque aqui tem outra ponte. Olha, essa daqui, outra ponte. E agora a gente segue aqui por dentro dessa região, até chegar no acesso ali, é isso. Isso aqui fica entre o Distrito Mecânico e o Cangote do Urubu. Foi justamente onde foi encontrado esse corpo dentro da mata da Cimepá, aqui em João Pessoa. Corpo de um homem, morto provavelmente com um tiro na cabeça. O corpo ainda vai aqui, olha. A gente vai mostrar aqui, inclusive, acelerar o passo aqui, para mostrar o trabalho do pessoal do Rabecã. Esses homens que trabalham diante de todas essas dificuldades aqui, olha. Está vendo, olha. Mestre Silvio, vai ali. Olha só, que dificuldade esses homens enfrentam. São servidores da segurança pública do estado da Paraíba, que muitas das vezes não são valorizados, mas que merecem o nosso reconhecimento. Silvio, trabalho que não é fácil, né? É demais, é demais, é muito difícil, mas a gente consegue, fé em Deus, primeiramente. Silvio, trabalho no Rabecão. Olha a dificuldade. Vocês estão achando que é só carregar o peso, é só passar na lama? É não, é aguentar a caatinga também. O cheiro muito forte aqui. E aqui, olha. Vai ter que passar por dentro da lama mesmo. Cuidado, pai. Cuidado aí. Olha só. É o jeito. É o jeito de fazer isso mesmo. Eu vou soltar, porque aqui, olha. Tem essa ponta improvisada aqui. A ponta que balança, mas não cai. E se você não tiver, não for bom de equilíbrio, acaba caindo aqui. E aqui a gente anda ainda mais um pedaço para poder chegar até lá na frente. Aqui ao lado, olha. A CIMEPA. Mostra ali, Galdêncio. A fábrica da CIMEPA, que muita gente conhece quando passa ali pelo Acesso Oeste. Mas não imagina que aqui embaixo tenha tudo isso aqui. E aí a gente entra aqui entre as casas. E vai passando aqui, olha. Comunidade em Ribeirinha. Mostra a dificuldade, inclusive, desse povo. Que trabalha, que mora aqui, que cria seus animais. Que lutam para sobreviver. Pedei um apoio de um carrinho, né, Silvio? Era. É o jeito. Quantos anos, Silvio, nessa lida? Um bocado de tempo, já. E sempre encontra essas dificuldades? Positivo. É o dia a dia, né? Como é o nome da função, Silvio? É o motorista do Ravecão, né? É, sim. Olha, isso aqui são os bastidores, viu, Arli? Bastidores desse trabalho aqui, importante. Porque tem o trabalho da polícia, que vai para o local. Tem o trabalho da perícia, o trabalho da delegacia de homicídios. E tem o trabalho do Silvio e de tantos outros profissionais. Vitório, que está aqui. Cláudio, né? O Cláudio, que está aqui. São homens que trabalham dessa forma. A gente está aqui, olha, ao lado do corpo. E a gente já andou aqui cerca de 300 metros do local. E ainda falta aqui cerca de 200 ainda para a gente chegar ali na frente. Vamos caminhando. Vamos caminhando até lá na frente para a gente mostrar. E a gente aguarda lá, portanto. Vamos cá, Galdêncio. E aí, Arli? Infelizmente é isso. Nosso dia a dia para mostrar a você que está em casa. A dificuldade que é o jornalismo policial, mas que é preciso para levar informação. O nosso telespectador, você que acompanha a nossa programação. Esse foi o segundo corpo do dia que nós registramos. O primeiro foi lá no Baralho, em Bahia, na Maré, como nós mostramos. E esse aqui foi o mais difícil. Foi aqui dentro de uma mata na região da Ilha do Bispo. Bom dia. Aqui em João Pessoa, ao lado do Distrito Mecânico. E aqui, olha só, chega a avenida. Após andar muito dentro da lama, está aqui a avenida. Registrar ali, olha. Mostra ali, Galdêncio. Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Delegacia de Homicídios e Instituto de Perícia Científica. É isso. Eu volto contigo, Arli. Obrigado, Flavinho. Flavinho mostrando para a gente. Está cansado, Flavinho? Tem que fazer umas físicas aí, Flavinho. Você viu, acompanhou o trabalho do repórter, o local, desde a retirada de um ser humano. Foi executado. Não vou entrar no mérito quem era. Flavinho está falando aí, segurando o repórter do Cajado da Morte, né? Cajado da Morte aí. Flavinho está lá na comunidade, muita gente na comunidade. Flavinho está relatando aí. Vai, Flavinho. Finaliza aí, Flavinho. Isso é a comunidade de Saturnino de Brito, né? Distrito dos Mecânicos ali, né? Tem a comunidade ali, você está vendo o trabalho do Corpo de Bombeiros ali. Infelizmente, segundo corpo encontrado. O primeiro, o primeiro lá em Bahia. O primeiro lá em Bahia. Ontem teve um corpo encontrado, as margens do Rio. A gente mostrou aqui. Teve também lá em São Lourenço, em Bahia. Teve hoje pela manhã também em Bahia. Essa aí, mais uma vítima aí, né? O que me chamou a atenção aí foi o que a Perita falou, ou seja, a Amanda. A Amanda, quando fala, ela dá uma aula. Se alguém encontrar a Amanda por aí, diz, olha, ela dá uma aula. E ela disse, olha, as vestes, né? Quem vai identificar agora, né? As vestes vai ser a mãe, né? A mãe agora é quem vai identificar o curso, né? Deve identificar. Para eu fechar esse assunto aí, me diz aí, quem que está com a gente aí? A Tenente do Corpo de Bombeiros, é isso? Cadê a Tenente? Mostrou do meu cajado, Erli? Da morte. Meu cajado de bambu, para ajudar a andar lá dentro da lama. Deixa eu conversar aqui com a Tenente Inara. Tenente, a gente está destacando aqui o trabalho importante que vocês desempenham. Muita gente não imagina o que vocês enfrentam. A gente mostrou ali o trabalho do pessoal que trabalha no Rabecão, arrastando cadáver. Polícia civil, polícia militar. A gente não pode deixar de destacar também o trabalho do Corpo de Bombeiros, que foi quem fez a retirada do cadáver daquela cova rasa. Vocês enfrentam muita coisa e merecem por isso os nossos aplausos. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço, eu agradeço pelas palavras. Realmente foi um trabalho muito técnico. Minimizamos todos os riscos, certo? Tanto para a guarnição, quanto para todos que estavam ao redor. Um trabalho bem feito. E corpo retirado, certo? Corpo retirado e entregue à polícia civil para fazer as diligências corretas. Tenente, a gente notou ali que vocês usaram máscaras, oxigênio, todo. Ou seja, não é simples, né? Isso, para minimizar todo tipo de contaminação, qualquer tipo de gases que o corpo possa exalar. Ok, ok. Obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada também e boa tarde a todos. Tá bom então. Obrigado, tenente. Parabéns. Está aí, Erle. Olha, o corpo agora está sendo removido pelo Rabecão. Eu volto contigo. Obrigado, Flavinho Fernandes. Obrigado, Flavinho, com a gente aqui, com esse caso. 12 horas e 13 minutos, 12 e 13. Deixou aí agora com o João Tiago.